O sonho delas, o terror deles, é o dogmal Não adianta esperteza, é o Marcelinho 01 Eric na voz é mais um hit Diz que o pessoal eu paro tudo, em PH pego geral As patas eu pego mesmo, um esplêvo eu pago a pau Viajei nessa novinha, tá louca pra se envolver Vou te dar porra, dona xereca, você vai sentir prazer Vem devagar, devagar no macetim Mostra que sabe fazer sem machucar o tema gay Bona vinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós do MTMT Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotado, trepa trepa Tem pique matinha, das coisa que tu não nega Quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite, receba piroca Quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Na lente nova tu toma leite Nesse é uma dança doidona, doidona, doidona Nesse é uma dança doidona, sei a doidona No meio do baile fazendo strip, o vestido levanta seu corpo balança Tá rando de mim, eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Tá rando de mim, eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Tá rando de mim, eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotado, trepa trepa Tem pique maconha, das coisa que tu não nega Nesse é uma dança doidona, doidona, doidona Nesse é uma dança doidona, só doidona No meio do baile fazendo strip, o vestido levanta seu corpo balança Tá rando de mim, eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Sem ele no beat, plataforma nova Peso, 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 vai rai Diz um pessoal, eu paro tudo em PH, pego geral As patas eu pego mesmo, um esplêver paga pau Viajei nessa novinha, tá louca pra se envolver Vou te dar porra da piranha, você vai sentir prazer Vem devagar, devagar no macetim Mostra que sabe fazer sem machucar ou tem magrinho Bornavinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo um pouquinho de perereca Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotado, trepa trepa Tem pique maconha, das coisa que tu não nega Eu quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Pra gente nova tu toma leite, receba piroca Eu quero ver tu fazer macete, no cacete até altas horas Pra gente nova tu toma leite Descer lá dança doidona, doidona, doidona Descer lá dança doidona, ser a doidona No meio do baile fazendo strip E o vestido levanta seu corpo balanço Tá rando liminha, eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Tá rando liminha, eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Tá rando liminha, eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha Eu tô te pedindo um pouquinho de pereira Vem cá, tá sentindo o volume na minha cueca Tua face de puta, garota do trepa-trepa Tem fim e maconha das coisas que tu não segue Nesse é uma dança doidona, doidona, doidona Nesse é uma dança doidona, só doidona No meio do baile fazendo strip, o vestido levanta seu corpo balão Tá rando liminha, eu já tô de pau duro doido pra fuder a porra da piranha C.L. no beat, plataforma nova Beijo, beijo, beijo Carrai!